Música E aí, aí, aí Música Errou Errou Acertou? Miserável! Se inscreva no canal no canal e no canal! Quanto é como vencer este canal? Bl Col Calma! 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 Começa a dar uma vez seca com a madeira! Vamos cá senhor! Aqui o Pouca é seco! Aqui o Pouca é seco! Aqui o Pouca é seco! Ele está morrendo! Ele está morrendo! Ele está morrendo! Ele está morrendo!